E para ajudar no desenvolvimento científico e tecnológico do país, o Brasil quer atrair jovens talentos que foram estudar no exterior para compartilhar experiências e pesquisas aqui no Brasil. A ideia é alavancar ainda mais a inovação no nosso país. A pesquisadora Fernanda Werneck tem 31 anos e completou o doutorado sobre evolução da biodiversidade em uma universidade nos Estados Unidos. Ela passou cinco anos pesquisando ecossistemas, como o Cerrado e a Caatinga. Depois de completar o curso, ela conseguiu uma bolsa de pesquisa do programa Atração de Jovens Talentos, uma modalidade do Ciências Sem Fronteiras. Quando eu fui fazer meu doutorado no exterior, minha motivação sempre foi adquirir novos conhecimentos, novas perspectivas de análise, de abordagens biológicas, mas com o objetivo de retornar. Então, nesse contexto, o programa Ciências Sem Fronteiras e a Bolsa de Jovens Talentos facilitou muito. Esse é o segundo ano do programa Atração de Jovens Talentos. Em 2012, foram oferecidas 200 bolsas de pesquisa, mas esse ano o número aumentou para 500. As oportunidades são para pesquisadores com doutorado em áreas como engenharia, tecnologia da informação, petróleo e gás, biodiversidade e produção agrícola. Os pesquisadores recebem ainda dinheiro para desenvolver a pesquisa, além de auxílio para deslocamento e instalação na cidade onde vai estudar. O nível A é um nível para atrair realmente pesquisadores destacados, de grande talento. Esse pesquisador vai receber durante os 36 meses de projeto 7 mil reais por mês, 7 bolsas, mais um auxílio de 20 mil reais como auxílio pesquisa por ano de projeto. A gente está oferecendo também o nível B, que seria uma bolsa de 3 mil e 700 reais, e essa bolsa de 3 mil e 700 reais vai ser paga mensalmente durante também os 36 meses de projeto. E além da bolsa, ele vai receber um auxílio pesquisa de 10 mil reais por ano de projeto. Também é possível ter uma cota adicional de bolsa de iniciação científica, no caso de o pesquisador aceitar orientar outros estudantes que estão fazendo graduação na mesma área. A meta é atrair jovens pesquisadores de talento, brasileiros ou estrangeiros que moram no exterior, para desenvolverem projetos de pesquisa em instituições aqui do país. Trazendo esses jovens doutores para o Brasil, você vai estar incrementando o sistema de ciência, tecnologia e inovação brasileira. E dessa forma a gente pretende realmente repatriar os cérebros que a gente perdeu nos últimos anos.